Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Já passam de 100 o número de mortes ocasionados pela explosão ali na cidade de Beirute, no Líbano. São também 4.700 feridos. Segundo o governo do Líbano, pelo menos a metade da cidade foi destruída ou afetada pela explosão de ontem, por volta de seis horas no horário local, aqui no Amazonas, por volta de meio-dia. O governo investiga e acredita que a explosão ocorreu num depósito que guardava 4,7 toneladas de nitrato de amônia, uma substância altamente inflamável e explosiva. Ela é usada na indústria de fertilizantes. E o que isso tem a ver conosco aqui do Amazonas? Primeiro, a aproximação que nós do Amazonas temos com a colônia síria-libanês aqui. Durante a fase áurea da borracha, na virada do século XIX para o século XX, pelo menos 10 mil libaneses vieram para o Amazonas e se instalaram aqui na região de comércio ali do centro da cidade e na região do entorno da Igreja dos Remédios. É a colônia síria-libanesa, uma das mais importantes para a formação do povo amazonense. Mas eu queria falar mesmo é sobre o nitrato de amônia, porque você pode ter aí na sua casa nitrato de amônia e não guardar com os devidos cuidados. Ela é o fertilizante NPK, muito usado na jardinagem para alimentar as nossas plantinhas. Os especialistas dizem, o NPK não é perigoso, ele não tem um grande potencial explosivo como o nitrato de amônia, que é a sua origem, mas precisa ser guardado com muito cuidado. Longe de churrasqueiras, longe de fontes de calor, de lugar que guarde grande calor e umidade. Então, fica a dica e vamos cuidar das nossas plantinhas cuidando do seu alimento. Eu sou Gerson Sabelo Dantas, do Portal Norte de Notícias.